Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar um pouco aí o histórico das ações das americanas, lojas americanas aqui, porque ela está operando hoje aqui com ganho de 7,5%, cotada aqui a 86 centavos por ação, a MR3, na expectativa do balanço. O mercado está com uma expectativa muito grande em relação ao balanço da empresa e as ações estão subindo. A gente já é de conhecimento, quem está no mercado há um pouco de tempo, ou pelo menos até desde o começo do ano, que as ações vêm sofrendo bastante agora. Em 2023, ela começou o ano aqui valendo R$9,03, com base na última cotação do momento agora, R$0,87, uma queda de R$8,16 por ação, ou menos 90,4%. Um ano atrás ela valia R$11,31, com base na cotação agora de R$0,87, uma queda de R$10,44, ou menos 92,3%. A gente observa aqui pelo gráfico, é uma questão bem trágica mesmo, a gente observa aqui que no mês de agosto de 2020, ela estava sendo cotada ali a R$112,09. Se observar ali pela máxima, R$126,58, pela sombra ali, o máximo, o topo dela. E observando aqui no mês 7, julho de 2020, atingiu a máxima de R$127,00 ali, né? Olhando brevemente pelo cantinho esquerdo ali, R$127,47. Então, é bem complicada a situação, né? Colocando eventos aqui, não teve grupamento ou splits nesse período, então é um prejuízo aí, né? Que já vem sendo, se arrastando há bastante tempo. Mas é curioso entender como é que chega ali, né? Vamos observar o histórico aí desde 2013. A gente vê aqui que a ação subiu até 2014 e de 2014 até 2018, ela operou ali em queda, voltou a se recuperar aqui, né? De 2014, ela se recuperou aqui em 2018, né? Vamos ver o que que aconteceu nesse tempo aqui e o que que fez aqui. Muitas ações, elas subiram bastante em 2019, antes da pandemia, independente aí de resultados, né? Houve uma certa euforia no mercado, houve resultados realmente excelentes em 2019. Só que quando o mercado está nessa euforia aí, muitas ações vão pegando carona e vão subindo com base aí nos resultados das outras empresas, né? Na euforia do mercado, rali de fim de ano. Então, ela teve esse crescimento aí gigantesco, né? Mas vamos observar os números então, para entender como é que estava a situação. Nós não temos aí dados de 2023, estamos ansiosos, todos aguardando para ver como é que será a situação. Mas o último aqui que nós temos processado, 6.9 bi de receita, 31 de 12 de 2022, com prejuízo aí já, né? Com base nos escândalos, prejuízo astronômico. Mas, independente disso, né? Da expectativa de resultado agora e a ação estar subindo, isso aí não vai trazer milagre nenhum, né? A ação pode oscilar, pode subir bastante, pode subir até 100, 200%, se subir com ou sem resultados, né? Mas é tudo especulação, né? Então, nós precisamos de números aí. Mesmo que ela suba bastante hoje ou suba depois dos resultados, nós temos que ser frios. Temos que olhar os números. Então, observando aqui, desde 2013, a gente vê ganho de receita, né? Para justificar por que ela foi subindo aqui, ó. Vamos voltar lá. 2013 até 2014, ela teve ganho de receita e passou a cair 2014, 2015. Vamos ver lá, ó. 6 bi aqui em 2013, 6 bi de receita. 2014, 7.9. 2015, 9. Porém, a gente vê prejuízo aqui. Prejuízo em 2013, 2014, 2015. Prejuízo até 2020, né? Então, realmente não faz sentido algum. Por que que a ação chegou a subir tanto, né? E a gente, muitas vezes, vê a ação subindo. A gente ignora os números que estão por trás. E a gente vai entrando na onda. A gente tem que evitar essa ideia de pegar carona. Por que está subindo. É o efeito manada, né? Infelizmente, muita gente faz isso. A gente, às vezes, acaba sendo vítima aí do efeito manada. Vê. É uma questão psicológica aí muito interessante. A gente vê. Está todo mundo fazendo. Então, todo mundo vai fazer, né? Então, isso é muito perigoso. Temos que olhar números, ok? Receita aqui passou a cair em 2017. Vamos observar aqui no gráfico. 2017 ali, ó. Receita caindo. E as ações aqui ficaram estáveis. Porém, em 2018, ela voltou a subir. 2018 também teve queda de receita aqui. Prejuízo também. Então, nada justificava ali, né? Não tinha motivo algum para a ação ter chegado naquele valor. E em 2021 aqui, receita 22,6 bi com lucro aqui de 543 mil. E em 2022, os problemas vieram à tona, né? Com uma receita aqui de 25,8 bi. Porém, aqui, aí veio prejuízo aqui de 12,9 bi. Então, para entender aí o futuro das ações, para evitar possíveis novas bolhas aí, entrar em negociações que vão trazer prejuízos, é importante ficar de olho nos números. Por mais que elas subam aqui, estejam aí pegando volatilidade, crescimento, sem os números não é sustentável. Ela pode ficar aí, tem muitas ações, algumas ações aí no mercado que estão nessa condição de resultados ruins. As ações ficam subindo e descendo, apenas aí com os trades, né? Day trade ou os trades diários. Mas acaba não sendo sustentável, né? Caso a empresa não reporte bons resultados. Então, resumindo aqui, nós precisamos saber quais serão os números da empresa. A Magazine Luiza aí reportou resultados bons referentes ao 3T23. Porém, o mercado estava um pouco receoso, né? Porque nós temos que confiar nos números que as empresas dão para a gente. Para nós tomarmos decisões, nós precisamos ver os números. E se a gente não pode confiar nos números, a gente não pode confiar em coisa alguma, né? Ah, Magazine Luiza, vou colocar aqui na tela. Aqui, suspensão de Magazine Luiza de índice é destaque nos jornais nesta quarta, né? Então, a gente vê aqui, o Instituto Empresa entrou com um pedido na B3 para suspender o Magazine Luiza do novo mercado após a empresa confirmar erros contáveis, né? A gente vê aqui também, Magazine Luiza admite erro de 830 milhões e minoritários pedem suspensão da B3. Então, é importante ficar de olho aí. A gente tem que confiar nos números novamente. É importante, nós temos que... A notícia aqui é do Suno, ok? Por João Vitor Jacinto. Nós temos que confiar nos números. Então, se a gente não puder confiar nos números, nós não podemos confiar em coisa alguma, né? Espero aí que a questão da Magazine Luiza seja resolvida, né? Sem grandes prejuízos, mas é importante, né? Porque isso aí acabou desencadeando esse processo todo aqui com as americanas, né? Então, nós precisamos de números para tomar decisões e números confiáveis, né? E com base nos números que nós temos aqui, mesmo que eles tivessem sido confiáveis até aqui 2021, os números não eram bons, né? Infelizmente, não. Temos que ver números. Independente da nossa relação afetiva aí, o afeto que nós temos para as empresas, nós temos que ser bem frios aqui no mercado e observar números, ok? Então, vamos aguardar os resultados, o balanço aí da Americanas, né? Porque entrar numa operação agora num suposto investimento seria estar num barco à deriva, né? A gente não sabe para onde é que está indo, então a gente não tem como tomar decisão. É um tiro no escuro, basicamente, aqui, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação às americanas aqui. Vamos esperar os resultados, vamos ver o que eles vão trazer de resultados. E é isso. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima. E até a próxima. Tchau.